Vuk, 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 V Mais uma dor em mim Vamos por divinos O que? O que? Tempo áusanne Ela me faz de cavalão Ela me faz de cavalão Vai ficar mal Mais uma do Ré Memes Ele tá style Essa da vida tá fuco, ó Táicou ó Táicou ó Táicou ó Começa, come, come Ah, mais uma do菜 Boa 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 Bo Eu não gosto de passar ela, não pode me dizer Eu não gosto de passar ela, não pode me dizer Eu não quero jogar com o silky Vem caboseta Vem caboseta Vem caboseta Vem caboseta Mais um randuha meme Caboseta 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 Vem caboseta Vem caboseta Vem caboseta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.